Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário inédito e feito em casa. A entrevista especial de hoje é com Carla Lima, mãe do jovem escritor Pedro Guilherme. É que após a morte do filho, ela decidiu dar continuidade ao trabalho literário dele, esse pequeno guerreiro que deixou um legado para a família, o projeto Contos da Minha Nuvem. Carla conversou com a jornalista Soraya Santos sobre esse projeto e também sobre outros assuntos. Então, Mônica, é isso mesmo. Hoje a gente conversa com a Carla Lima, mãe do Pedro Guilherme, escritor que já passou pelo Papo Literário, teve uma participação super bacana e especial, mas que nos deixou no ano passado. Ele se tornou uma estrelinha. E para dar continuidade ao projeto dele, quando ainda estava em vida, de levar informação, comunicação de uma forma mais leve, ajudar outras pessoas a superarem seus desafios diários, a serem mais humanos, serem pessoas do bem. A mãe dele decidiu dar continuidade com o projeto Conto das Nuvens. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar aqui com a gente do Papo Literário, Carla. O prazer é todo meu, Soraya. Mais uma vez, o Papo Literário abrindo as portas para o sonho do Pedro se tornar cada vez mais real. Muito obrigada. Bacana. Então, pode começar explicando para a gente como é que está sendo dar continuidade, esse dar continuidade depois da partida do Pedro. Está sendo mais ou menos como vocês já tinham planejado isso, ou foi uma coisa que surgiu depois? O projeto do Contos da Minha Nuvem é um sonho dele realizado em 2018. E esse mês agora, de julho, ele completa dois anos. Dois anos de sonho realizado. O projeto de continuidade dos sonhos do Contos da Minha Nuvem já era um projeto com ele em vida. Ele sempre pedia para a mamãe estudar mais o Instagram, mamãe estudar mais o Facebook, todas as ferramentas. E a mamãe, meio na correria com a saúde dele, não tinha tanta disponibilidade de mergulhar mais fundo, mas eu também corri atrás. Mexia uns pauzinhos aqui, outro ali. E é famoso pedir, pedir ajuda. Eu acho que é sempre necessário para alcançar os objetivos. Muitas vezes a gente sabe que a gente precisa da ajuda de outras pessoas para, muitas vezes, alcançar. Nem faz nada sozinho. Porém, com o falecimento dele, o primeiro é um baque que eu ainda, eu, familiares e amigos muito próximos, até aqueles que não conhecem, ainda sentem muito. A gente sente muito a falta dele. Então, para eu pensar, quando me perguntavam, você vai continuar com os projetos? Eu dizia que eu não sabia, porque quando eu abri o computador, quando eu abri as coisas dele e vi quase 30 projetos, muitos apenas com um título, outros com título e uma resenha, outros com 92 páginas escritas e um outro muito complexo, que é um dos grandes projetos que ele, inclusive, comentou no papo literário com a Mônica, Então, a gente acabou que, deixando assim, esperando que as coisas se acalmassem e eu visse o que eu poderia fazer, porque não é fácil não ser ele. Na verdade, eu nunca serei ele. É tanto que uma das escolhas de continuar, que ele autografasse, era uma decisão. Foi quando eu resolvi fazer o carimbo da assinatura dele. Então, quem quiser adquirir o livro aqui em Fortaleza, consegue o autógrafo dele com a assinatura original dele. Então, eu não sou digna de autografar o livro que ele fez. Então, eu posso, no máximo, dedicar. E ele continua assinando, ele continua autografando, porque eu tenho certeza que o Contos da Minha Nuvem, além de ser um livro muito forte, uma amiga nossa, inclusive a Luciana Cunha, da editora, fala que o próprio Pedro escreveu sua própria epifania. E você também comentou no programa especial que ele escreveu sobre ele mesmo, no quinto conto, sobre a morte. Então, os projetos que o Pedro, do Contos da Minha Nuvem, nós iremos continuar, já estamos fazendo esse trabalho através das redes sociais dele. No Instagram dele, que é o arroba escritor Pedro Guilherme. No Facebook também, arroba escritor Pedro Guilherme. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? E aí, divulgando e contando a história dele, mostrando quem é o Pedro. Quem é o Pedro. Inclusive, ele gravou um vídeo seis dias antes de falecer, chamado Quem Eu Sou e a Origem do Conto da Minha Nuvem. É um vídeo forte, porque eu costumo dizer que é melhor a pessoa assistir e saber ela mesma quem é o Pedro do que eu falar. Eu sou mãe, eu sou suspeita, então eu prefiro que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Então, no decorrer desse processo de quase... Nós vamos fazer oito meses, fizemos oito meses do falecimento dele, e depois de quatro meses de um projeto que nós tínhamos em vida, que era uma associação para ajudar pessoas como ele, comportador de intestino curto, o nome mudou, vai se transformar no Instituto Pedro Guilherme. O Instituto Pedro Guilherme vai trabalhar para portadores de intestino curto no Brasil todo e afins, se o mundo permitir, sim. Mas também não só isso, né? O Pedro se tornou uma árvore que deu muitos frutos. na área de saúde, para o intestino curto, mas também na área de cultura, que é literatura, educação, música, dança, que era uma coisa de artes que ele gostava muito. Também vamos trabalhar a parte do direito civil. Muita gente sabe que tem direito ou muitos não sabem. E outros, nós vamos em várias vertentes que o Pedro, quando a gente pensa no Pedro, o Pedro nos motiva a continuar. A gente sabe que é muito difícil. Já pensei em desistir, pensei em não continuar, mas quando eu penso que a minha experiência, a experiência que eu adquiri com o que ele me ensinou, eu não posso deixar para mim, sabe, Soraya? Eu tenho que compartilhar. E ele dizia que ele não queria ganhar dinheiro com isso. O intuito não é esse. O Instituto Pedro Guilherme e o Contos da Minha Nuvem, ou nenhum projeto do Pedro, está sendo feito para ganhar dinheiro e a gente se tornar famoso ou rico. Pelo contrário, é ajudar as pessoas, servindo voluntários, e espalhar as histórias dele pelo mundo, que era uma coisa que ele falava o tempo todo. E também todas as ações voltadas para ele, para o Contos e também para o Instituto, que vai levar o nome dele. E toda a sociedade é convidada, todos são convidados a participar, porque eu acho que ajudar uma criança a gostar de ler, a trabalhar uma redação, a compor uma música, né? Tantos têm sonhos de publicar esse livro, não sabem por onde vai. E muito mais ainda pela questão da saúde, porque a síndrome do intestino curto, infelizmente ainda mata vidas, ainda tira vidas, tirou a vida do meu filho. E assim, se a gente pode passar informação, se a gente pode mostrar o caminho, por que não, né? Para tentar salvar alguém, ou amenizar a dor de alguém. Eu tenho certeza que essa era uma das grandes proezas que o Pedro tinha. Na sutileza da cabecinha dele, que ele sempre tinha um dizerzinho, uma forma de ser. Ele faz muito fada, né? É. Quem convivia, quem teve o prazer de conviver com ele, ou apenas quem teve a oportunidade de conhecer, sentia que ele não era desse tempo. É a frase que as pessoas costumam sempre dizer para mim. É um garoto raro, de diálogos complexos, questionamentos infindáveis, e de dizeres muito pontuais. Ele sabia o que ele dizia, e aquilo que ele não sabia, ele ia pesquisar. Ele sempre vivia com aplicativos, ou no computador, pesquisando uma palavra que fosse diferente, ele queria saber o que aquela palavra significava. E isso eu carrego muito assim, porque ele era disciplinado. Ele não deixava de escrever um dia. Quando ele não estava bem, ele sentia falta de escrever. E eu me recordando que o conto da minha nuvem, Soraya, foi um... Como é que eu posso dizer? Foi um resgate da vida do Pedro. No que sentido? O Pedro estava numa depressão muito grande no hospital. E foi o sonho de se tornar escritor, através do conto da minha nuvem, e de todo mundo que colaborou, deram uma nova chance de vida ao Pedro. O Pedro pôde viver mais algum tempo conosco aqui. Do Instituto, né? O que vocês precisam para poder fazer essa construção toda? Vocês vão precisar de apoiadores? As pessoas podem entrar em contato com vocês? Como? Pronto. O Instituto, ele está na fase de formação burocrática. Nós vamos... É, nós vamos fazer a convocação. Toda a sociedade é convidada. Todo mundo que se interessar em conhecer mais, ou ajudar também ao Instituto, para a gente poder... Eu sei que são passinhos mesmo de escada. É um passinho de cada vez, né? A longa marca já está pronta. Então, nós vamos... A primeira... A prioridade é mandar para as pessoas que desejam a convocação para serem sócios fundadores. Então, elas vão debater nesse primeiro momento como fazer, como agir, as melhores formas, mas todos são convidados. Quando o Instituto tiver essa parte burocrática primeiramente feita, todos são convidados a colaborar. E para as atividades funcionarem, é como uma associação. A gente realmente precisa de ajuda financeira para ajudar as pessoas que não conseguem uma medicação, por exemplo, no caso dos pacientes, a montar a nossa biblioteca. Então, a gente ainda não tem uma sede, mas quando tivermos a sede, nós vamos poder atender, esperando que essa pandemia passe, para a gente poder atender com a parte médica, com a parte de justiça, com a parte da cultura, e principalmente do amor, porque tem uma árvore, assim, é saúde, educação, cultura, direito civil e o amor. Essas vão ser as árvores, vão ser as resenhas oficiais do nosso Instituto, do Instituto Pedro Guilherme, e todos são convidados a serem voluntários. Está ótimo, Carla. Pois é. Eu espero que tudo corra bem, que a gente estiver acompanhando a gente, e já quiser entrar em contato com vocês, para dar uma força, ser um parceiro, conhecer um pouco mais esse projeto. A gente faz, deixa aqui o convite, e eu desde já continuo a agradecer novamente a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, a esse programa espetacular, que é o Papo Literário, que dá oportunidade aos escritores e aos amantes da leitura, principalmente aqui em Fortaleza, no Ceará, para abranger todo esse pessoal que tem muita gente boa e falta oportunidade. Leitor tem. Então vamos incentivar a leitura, espalhar as histórias do povo pelo mundo, que era isso que o Pedro queria, a gente vai fazer. Mais uma vez, obrigada, Soraya, Mônica, toda a equipe, viu? A gente que agradece. Bacana, Soraya. Com certeza, Pedro Guilherme ia gostar. Ele merece que o trabalho dele seja sempre lembrado. E no próximo bloco, tem os concursos literários para esse mês de julho e também para agosto. Continue grandadinho com a gente. É já, já. Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual.